Os vídeos de revisão de slide para E.D. já estão rivalizando com as leituras do Rouanet. Essa rima não foi proposital. Mas de qualquer jeito, praticamente esse é o décimo terceiro e acaba de ultrapassar o Rouanet. Interessante isso, legal. Interessante de saber, né? Todo mundo está muito interessado nisso. Quando ocorre regra versus a regra, é um conflito. Quando ocorre princípio versus princípio, é uma colisão, tá legal? Deixa eu ver o que mais tem para ser dito aqui. Não tem muita coisa para ser dito, não. Tá, não tem muita coisa para ser dito, mas ainda tem um slide, cara. Olha esse caderno aqui, eu achei ele tão bonito, tá? Eu achei ele muito bonito. Eu deixei um estojo lá na minha sala e, incrivelmente, alguém ter pego e levado e não colocou nos achados e perdidos. Então, perdi o estojo com tudo o que tinha lá dentro. Graças a Deus, não tinha dinheiro, que é coisa que eu gosto bastante. Então, vamos ao que interessa aqui, né? Que é o positivismo jurídico. Positivismo. Eu não vou ler tudo daquele slide de positivismo jurídico, porque nem tudo lá vai que é na prova, tá? Então, só vou ler algumas coisinhas, vai ser bem pouco, vai ser bem rápido. Bora lá. As teorias positivistas desdobram-se em várias versões distintas e evoluem na medida em que a própria realidade jurídica e os acontecimentos históricos e teóricos clamam por reformulações. Didaticamente, o positivismo pode ser dividido em metodológico, teórico ou legalista. Aquele ideal também, né? O jurídico. O que mais? Ah, tá aqui, ó. Vamos para as coisas importantes. Eu vou cortando aqui a inútil. É, inútilia truncate. Na hipótese de existência de uma regra do direito, o juiz exercerá seu discernimento pessoal, o que significa ir além do direito na busca de outro padrão, padrão que o oriente no processo decisório. Hart. Hart, trata-se de uma teoria já renovada do positivismo. O positivismo renovado é de Hart. O positivismo clássico exclui a existência de lacunas em nome da completude do ordenamento jurídico. Mas dizer que não há lacunas na completude do ordenamento é uma lacuna. É por isso que o Hans Kelsen aí é duramente criticado. Entendeu? Quer dizer que não tem lacunas no ordenamento jurídico? Não se torna algo real quando você vai analisar. Então é importante notar essa parte. Muito interessante. Você vê a corrente do positivismo clássico, representada pelo Kelsen, e do positivismo renovado, né? Representada pelo Herbert Richer... O quê? O Herbert Richer, eu ia colocar, mas agora que melou a piada, vai ser Herbert Hart mesmo. Tá? E você tem também a tese da separação conceitual entre direito e moral. Trata-se de uma definição neutral do direito, o que o compatibiliza à neutralidade dos estados liberais de direito. O positivismo jurídico concebe o direito como ele é, uma perspectiva ontológica, direito como fato, que representa uma simples tomada de conhecimento da realidade, ou um juízo de validade, e não como deve ser, direito como valor, que seja uma tomada de decisões, de posições frente à realidade, ou um juízo valorativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para ver isso aqui. A tese de que o direito de uma comunidade é um conjunto de regras com o objetivo de determinar o comportamento considerado como obrigatório. Referidas regras podem ser identificadas e distinguidas com o auxílio de critérios específicos de testes que não têm nada a ver com o seu conteúdo, mas com o seu pedigree. Agora vamos aqui. Na hipótese de inexistência de uma regra do direito, o juiz... Ah, tá. Isso aí eu já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nesses slides interessantes. Dois, três slides. Quatro. Não, não tem não. Então aí termina a parte de revisão de positivo e jurídico. Daquele slide lá. Incrível. Então, já terminamos aqui, mas realmente continua até depois daqui. Até mais. Até mais.